o amigo não deu certo dia a gente foi meio que espionar a Bia galera para quem não tá entendendo a gente foi espionar a Bia e deu errado mas ficou muito com a cara viado nós é burro também né viado João pegou nós mas você deu a noite quebrou o carro do Táspio que você fez irmão Maquil deu ajoelhado assim ó pão no carro a gente é muito burro como é que a gente foi olhar a vida daquele jeito viado agora eu sei que a gente é meio burro né viado você cara de novo agora eu comecei outra coisa de novo é calma agora calma a boca relaxa de novo que relaxa o que é que o que é que você que tocou aí também na boca aí tio ó agora eles pegarem a gente a gente não vai tá errado porque é porque eu sou na piscina aí né você podia tá vendo ele só vai tá tipo a irmão viado eu tô meio meio rancoso tá ligado tipo não vai ser da hora viado tá ligado eu já tive já que ajoelhado aqui já viado para pedir desculpa eu não quero passar por isso de novo ajoelhou aqui mas agora a gente não vai pedir desculpa porque a gente não vai tá errado a gente não tá esperando ela no banho então nós ficamos com a gente tem que tirar uma foto para viado colocar no papel de parede do céu imagina eu tô aqui que eu não quero é aí já também aí você tá estrapoando velho você ia colocar na tela do seu computador você falou eu não 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 falo aqui ali ó ele é safado aqui ó mas elas estão na piscina mano você está com quem você tá com a tropa do sete fez né não tem ninguém aqui aqui nas corredores primeiramente a gente tem que esperar para ver para não dar ruim tá ligado já tá corredores aqui não tem ninguém que eu não tenho nada de vida tá agora não é primeiro a gente tem que montar um plano muito melhor para passar o banco eu já fiz isso é só ficar nesse corredor que eu não tem ninguém aqui ó não tem nada a gente ninguém a piscina daqui a gente dá para ver a piscina solta o verbo solta o verbo e aí e aí viado ó ó o seguinte aqui ó pão de milhões disse que eu trabalhei para quem não sabe eu fui roteirista do lá casa de papel o pablo pablo agora a planta tá ligado ela vai fazer o seguinte ela vai pegar no cantinho aqui não é esse cantinho aqui não dá não tem que ser esse cantinho porque que você acha que eu tava indo para lá só que vocês falaram ali na corredor não vai ter ninguém irmão é só a gente ficar atrás daquela lona ou daquele chuveiro tá todo quebrado ali ninguém vai olhar para nós ninguém você vai querer colocar foto no fundo do seu computador não vou viado vai sim eu tô começando a partir a foto para o corte da foto depois você a gente vai gravar a gente vai tirar o penefe já é bora 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 a gente vai fazer o que eu tô indo com com vocês por serem responsável quase de maior entendeu então vai lá bom bom que você tá aí safado o João tá te chamando lá dentro já conhece a regatinha esse do rei que tá parecendo o 50 cento e esse cara não gosto de bancos você tá meio louco esses dias de um faz o cara maluco falha agora vamos vai 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 ali a fazer uma danada não vai sair não Não é normal, não é? Vem aí primeiro. 10 minutos. 10 minutos. 10 minutos, hein? Fica. 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 Olha lá, viado. Olha. Olha, olha. 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 Cala a boca. Cala a boca. Vem aqui, viado. Vem aqui, tio. Deixa ele apreciar. Aprescia isso, viado. Olha ali. Até ele respirou fundo, cara. Calma, tá caindo pressão? O que? Ele tá comendo batatinha, mas tá querendo. Xiu, fala baixo. Viado, olha isso, viado. Eu não comparto o teu corpo. Viado. Gostou daqui, senhora? Não, não. Não, não. Você é viado, não gostou também, não? Não, mano. Só me trai. Ai, punha, só vez, só vez. Não, dê mais, viado. Vem cá, pra você ver mais. O céu aqui, mas tem que ver. Não, porque eu tô no cover, viu, cara? Que cover? Você vai fugir pra trás. Aí, ó, ele tá no cover agora. Olha lá, viado. Eu tô bem, viado. Você segue ou não? Ah, tá, sai, cara. Não te grava, não. Não, para. É pra vocês olharem, velho. Então, gente... Fez a boa, hein, filho? Eu tô falando de novo. Não, mano. Eu tô falando de novo. Eu tô andando de novo. Você tá de brincadeira comigo, né? Eu tô andando de novo. Eu tô andando de novo. Eu tô andando de novo. Viado, peraí. Joga uma pedra. Eu vou dar uma pedrada na cabeça de um. Pra jogar já, você quer chegar mais perto. Ô, vocês estão maluco? Que porra é essa, irmão? O que vocês estão gravando aí? Eu tô fazendo o quê? O que vocês estão gravando? Ô, seus pervertidos. João Caetano. Ah, minha mulher tá de boa. Pera aí. Vocês estão vendo o que as crianças estão fazendo, meninas? Estão tirando foto de vocês de biquíni. De novo isso? Os cria estão fazendo isso. Ah, mano, não dá. Toda vez que a gente vem aqui com eles pra qualquer lugar, eles faziam a mesma merda, mano. Nossa, mas croto, mano. O que é isso? Tá achando o quê, mano? Tá achando de brincadeira. E tem um monte de foto em Telegram, essas coisas. E olha da onde que sai. De lá? O quê? Calam. Da onde que sai a foto do Telegram? Bate, bate, bate. É, você tá vendo? Cuidado, tem tempo pra não cair. Bota aqui. Pera aí, que vai, vai. Ô, Stephanie. O que foi? As suas fotos. Ô, Vitinha, é muito atalho. E vocês, que você vai cair? Os caras tirando foto da bunda da sua namorada? Eu tava aqui no canto. É, pois é. Na piscina. Ainda bem que a gente vai pra piscina. O Stephanie. Não, não, não dá. Toda vez que a gente viaja, a gente não pode botar um biquinho. Toda vez o Pinhas fica fazendo isso. Aí agora todos eles juntos. Vocês também ficam tirando foto da nossa bunda. Ah, fica assim, com certeza. Cada vez essa bunda feia. Esse aqui é seu celular, né? Vai, grava você dentro da piscina. É isso que vocês merecem, filho. Fica gravando um récord, pode jogar essa porcaria aí. Taca, vai, seu babaca do paralho. Babacão. Ih, amor, eu sabia que ia dar merda. Esse plano seu é um lixo, viado. Você é muito burro pra fazer plano, viado. Você é louco, viado. Você é burro também, viado. A gente fez merda, você deu a ideia de continuar o bagulho? Ah, viado. Se foder, a gente não se fode não. Nós três. Eu tô abindo, hein? O quê? Tô abindo. Ninguém tá falando contigo, tio. Essa é a ideia. Ninguém tá falando com você. Porque mais tarde, se bobear também, né? O moleque é liso. Armando biquíni. Armando... Ó. Aí, irmão. Você é bom? Cauã! Cauã! Se tu quiser. Vou chamar o Cauã. Por quê? Pra dar um pau em você. Oi, Eduardo. O Cauã. Você tomou um pau e tem exibência, meu tio. Você tomou um pau ontem, seu pêbado. Você sabia. Eu amo em mim. Você sabia que o Cauã ajudou nós, né? O Cauã tá junto com a gente. Verdade, o Cauã se livrou, né? Tudo dá? Já tu tá. Mãe? Pelo menos eu não vou pagar. Você ainda tem uma fotinha? Não, pera. Depois a gente vai lá vir no quarto. Já é. Deve ter ficado muito frito. Deu o zoom, né? Muito. O iPhone 15 deu um 15x. E, ó, viu? Você não tá me falando que nem ia dar nada, viado. Então, é. A gente quer ser menor, velho. A gente sai liso. Não, você não é menor. Você tem 19 anos, eu vou fazer. Dizer que daqui a pouco, só o Cauã acho que tem 15. É. Tá. É, fodeu. Ai, Cristo é linda. E o 90, por favor, não desce no agente. Não denuncie a gente. Cala a boca, Paulo. Tamo junto. Cala a boca, Paulo. Gente, essa é a mão. A 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 gente, essa é a mão.